...cose no sangue, consumindo um tipo especial de batata. A experiência funcionou com ela e também com outros moradores de Azurita, um distrito de Mateus Leme na região metropolitana. Agora ela quer mais, como mostra a repórter Mariana Milagre. A idade é pouca, apenas 18 anos. Ainda nem entrou na faculdade, mas já é considerada uma cientista. Acredite, esta jovem desenvolveu um tratamento para a tão temida diabetes. Eu comecei meu trabalho quando eu descobri que eu estava quase diabética. E eu não queria fazer uso de medicamento, porque talvez o medicamento pode ajudar no fator e acabar atrapalhando em outra coisa. E aí eu, através de pesquisa na internet, eu descobri a Batatea Com, vi que ela não tinha muito estudo, mas mesmo assim eu queria fazer o uso. Ela natura um pedaço de aproximadamente 100 gramas todos os dias. E em apenas duas semanas, a menina de costas estava normalizada. Como funcionou com a jovem, ela resolveu aproveitar o tempo livre para desenvolver o estudo com outras pessoas. A Batata foi testada em 40 voluntários. Metade era diabética e o restante não apresentava doença. Depois de 15 dias, o resultado foi surpreendente. O estudo foi feito em parceria com o Posto de Saúde do Distrito, com pouco mais de 6 mil habitantes. Houve diminuições significativas, de 85% a 87% da população que a gente estava trabalhando. A Batata Eacom é encontrada em grandes mercados. O gosto dela é parecido com o de uma pera. Mariana agora descobriu que, além de diminuir a glicose, a mesma batata tem ação anti-inflamatória. Ela tem ação anti-inflamatória e cicatrizante, que pode ajudar a ser uma alternativa para os diabéticos que sofrem diariamente com aquelas feridas e não cicatrizam. A jovem já participou de várias feiras, até internacionais. Coleciona troféus, medalhas e certificados. Mas esbarra num problema, a falta de patrocínio. Quando eu participei da maior feira de ciências do Brasil em São Paulo, na USP, eu consegui uma credencial para a Escócia, mas não pude participar por questão financeira. Mesmo com as dificuldades, não desiste do sonho. Meu sonho é descobrir a cura da diabetes. Daqui a pouco, você vai conhecer...